O Desejo Entrou Precisas de pedir um toque e já diz tu é o tempo de vestir Mas hoje acordei com uma sensação qualquer Predadora presa a ti ou simplesmente mulher Sei que é bom sentir, mas não é pra ti Queria estar assim em casa mas não sabes saborear, caviar É bom sentir, mas não é pra ti Queria estar assim em casa mas não sabes saborear, caviar Cá, cá, caviar Cá, 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 caviar Cá, cá, caviar Porque sou mais do que menos, mais do que posso mostrar Desculpa se já não te atendo hoje, só deixar tocar Não sou feita de pouco, tenho tanto para dar Já não vivo no limite da hora que queres marcar Põe no salto que implementa quem faz o lance sou eu Desta vez lamento muito, mas o pressão é todo o meu Sei que é bom sentir, mas não é pra ti Queria estar assim em casa mas não sabes saborear, caviar É bom sentir, mas não é pra ti Queria estar assim em casa mas não sabes saborear, caviar Cá, cá, caviar Obrigado.